E aí galera, mais um dia do canal, Marcos Almeida, e essa vez vamos jogar um jogo chamado Egg Wars. É praticamente a mesma coisa de Bad Wars, mas só que é diferente, vamos falar assim. Então, eu vou jogar Egg Wars, vou tentar destruir praticamente mais camas, para eu ficar em primeiro lugar. Ou pelo menos, nossa, agora é o mapa do mundo, é esse. Mas tá bom, vamos assim mesmo. Cadê ferro? Aqui. Agora, é diferente de Bad Wars. A espada de ferro é com ouro, eu acho que é com seis ouros. E a espada de madeira também com ferro. Então galera, eu não sei porquê, mas não tá, é, meus vídeos não tá indo pra, não tá, tipo, não tá aparecendo. Aí, eu não sei o que aconteceu, eu acho que é bug, ou essas coisas assim. Mas, vamos continuar mesmo assim. É, eu já sei o que tá lá no topo. Vou comprar bloco e pronto. Meio fácil. Meio ou não, muito fácil. Desculpe se eu tosse, é porque eu tô com febre, essas coisinhas, eu tô de barra da coberta. Aí, eu sei que me desculpem, porque às vezes eu vou tosse muito, mas muito. Pensei que aí ia ser do céu. E a lã é mais barata. Tipo, é muito, mas muito mais barata. Porque no bed, o ar, é com a papel. Caralho, deixa eu ir. Deixa eu ir, loucos. E aqui, Vale muito mais a pena. Bedwars. Mas aqui é mais barato, eu não sei. Pra mim, vale mais a pena é... É no bedwars, não sei vocês. Deixa nos comentários, qual vocês mais gostam. E aí, o que, eu vou pegar? E aí, o que tu... Eu vou pegar? O que tu... O que tu... O que é isso? Ele é espincado Ai ai E aí E aí E aí E aí Deixa o like, se inscreve no canal galera Eu tento não tossir porque dói a garganta E aí E aí E aí E aí Ok É isso aí. Galera, vamos ver que já se luto. E o que eu vou pegar? Eu acho que eu vou ganhar, só falta coisa, matar, 3, ai tá bugado, desculpa galera, mas eu tô bugado, olha isso, ele é bugado aqui, ai bingo, ai bingo, ai bingo, ai bingo, ai bingo, eu vou pegar aqui, e eu vou pegar o frigorite, 2 minutos pra não, 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 eu vou pegar aqui, ai bingo, 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 ai b O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu quase morri. Só por causa que eu derrubei ele que eu sobrevivi. Só por isso. Por isso. Por isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que tem que ser um lugar reto. Mas eu também. Despedir isso. O que é isso? 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 É isso? Quase. Eu falei que nós ia ganhar. Meu Deus. Então galera. Eu acho que foi só 12 minutos. Eu vou... fazer outra coisa foi esse vídeo espero que tenham gostado deixa o like e se inscreva no canal e